A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo tem que ser comigo aqui na Filarmônica Tudo tem que ser comigo Ah, senhora, por favor, arrume aquilo ali Quem mandou me meter a organizar estes concertos? Você ainda com estes concertos grita, desabafa Eu só penso no Francesco E eu não? E se a gente contratasse um outro advogado Um que acompanhasse o caso mais de perto O que você acha? É, poderia, mas não é suficiente A CIDADE NO BRASIL